Olá meus amores, mais um vídeo aqui no canal de É Lixo É Luxo! Vejo tá ali ó, sério! Mas então gente, espero que vocês gostem deste vídeo Nós tivemos muito, muito prazer em estar garimpando aí pra vocês Gente, quero convidar quem ainda não é inscrito aqui no canal Se inscreve, é a sua inscrição aqui, olha É muito importante pro crescimento do canal Muito importante, né? Que nós estejamos fazendo mais amigos Não deixe de acionar o sininho O sininho nos conta que o Youtube vai estar notificando vocês de todos os novos vídeos Não esqueça então, viu gente? Dê esse joinha Um beijo e vamos pro garimbo, vamos lá? Olá meus amores, eu estou aqui com o meu beiju Começando mais um capítulo que é lixo É? Luxo! Luxo! Gente, olha só a panela elétrica que o Elcio acabou de achar Toda completinha Cadê a tampa o beiju? Mostra aí Olha só gente, uma panela elétrica maravilhosa Gente, amo cozinhar nessas panelas Muito boa mesmo, olha só Quando a gente viaja é uma beleza com essa panela É, a gente viaja e sempre leva uma panela dessa Olha só gente, uma banheira pra criança Pra bebês tomar banho Olha só a banheirinha Um tamburetinho O que mais que tem aqui, amor? É, os pés estão aqui, gente Cadeira de criança comer Olha os pés aqui, ó Completinha, gente Completinha É, tá bem completa Essa Ela ficou toda a panela, né amor? Essa Olha só Isso é uma gaiolinha É de brinquedo, gente Criança carregar brinquedo, olha É como se fosse aquelas Se você carregar os cachorrinhos, né Pro vet É bonitinho demais, gente É bonitinho demais isso Nós estamos vendo mais um garimpo ali Vamos ver o que tem ali, gente Vamos ver o que nós podemos garimpar ali deste lado Pessoal, se você tá chegando aqui agora Não se esqueça de se inscrever no canal, pessoal Nós temos vídeo todas terças, quintas e domingo Uma da tarde Nossa, olha mesmo Mas isso aí não é planta de verdade, não é? É não É, olha só, gente Que legal Olha só, gente Peraí, amor Deixa eu mostrar esses dois Olha assim O colchão, gente Tá até com plástico A pessoa guardou Pra poder, talvez, usar E acabou não usando Colocou aqui, olha Dois colchões Muito bom Limpinho Você não vê uma marca de xixi Nem nada Muitas plantinhas dessas aqui Olha Muitas plantinhas, gente Olha Isso é plantinha de enfeite Olha que várias plantinhas Tudo de decoração, meus amores Olha lá Quantas coisas Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze Onze plantinhas, gente De decoração Uma coisa interessante, gente Que os colchões são sempre limpinhos Porque as pessoas aqui Elas dormem com colchão Mas elas colocam o protetor Geralmente o protetor é grosso, assim Sabe? A cama fica mais fofinha e tudo E suja o protetor Lava Vai colocando Ninguém deita em cima do colchão Em cima de lençol Só, assim Então É muito difícil Acho que eu nunca vi um Um colchão Sujo de xixi Alguma coisa, assim Sempre que eu vejo o colchão Estão limpinho Ali, beijou um patinete ali Você não viu Olha lá O patinete Ah, tá faltando uma rodinha aqui, ó Ah, tá bom E ali é Piniquinho de criança De bebês Tinta O que que tá naquela sacola ali, amor? É que não é lixo, viu? Eu acho que não é não, hein? Vamos ver Se a gente garimpa alguma coisa ali Elas vai dar uma olhadinha aqui, gente Ah, essas sacolas Sacolas Então Acabou-se Garimpo aqui Amor, aqui debaixo Tem um negócio, olha Deixa eu ver Olha só Um relógio mesmo Quebrou os ponteiros Nós temos um desse em casa É, muita tinta Aqui, meus amores Não tem Olha a cadeira Nada nice, não Só mesmo uma cadeira O que tá de bom aqui É só essa cadeira É, mas tá muito feia Então é só isso Aqui é só, gente Mais um colchão Motocicletinha aqui, ó Outra cadeirinha de criança aqui, gente Olha, desmontada Olha a bolsa interessante aqui, olha Olha Olha, é pra trocar neném, gente Olha Olha que legal, gente Branquinha Você carrega, né? É tipo uma bolsinha E depois você abre Abre aí pra ver Nossa, gente Que legal Você abre e troca o bebê Onde você tá, olha só Pode pôr o neném pra dormir também Muito legal, gente Tem isso aqui, olha Nossa, beijo Isso aqui é super chique Toca música Tem um móvel ali Mas tá todo desmontado E tem esse balancinho E tem esse balancinho De bebês aqui também, ó É Olha só Com os brinquedinhos Aham Ah lá Beijo, tem aquela parte ali, ó Aquela parte de alguma coisa Olha só Que lindo, gente Nossa Cada coisa mais chique Gente, é muito chique Essas coisas aqui, viu, gente? No lixo, gente Olha, tudo limpinho Isso aqui você coloca na cadeirinha Nessa cadeirinha daqui, amor Tá vendo, ó? Tá, tá Levanta ela, amor Levanta essa cadeirinha aqui Essa cadeirinha é muito chique, gente Senta ela aí Põe ela sentada assim Isso daí, ó Olha aqui, olha Isso daqui, gente Esse daqui É pra pôr aqui, ó Mas ele tá Os pés estão aqui, ó Então é difícil, o Elso, pegar Mas os pés estão aqui Isso daqui, gente Olha só Gente, é chique demais Isso até é o tecido Olha só É muito, muito legal Isso daqui Tem lugar aqui, olha Pra tocar música Isso aqui é móvel Pra ficar rodando Tá tudo aí, ó E tem umas coisas aqui, amor Que tá na sacola E tá com a Escrito alguma coisa É de enfiar aqui, beijo De colocar De Tem, ué Depois você monta isso, amor Já li Depois o Elso monta aqui Eu vejo o que que tem na sacola Que tem um bilhetinho aí dentro O que que tá falando aí? Tem, botei com ele Não dá certeza E tem outra ali também Vamos ver o que que é Gente, mas é muito chique Essa coisa aqui de neném Não precisa comprar nada, gente Nada, nada, nada Foi pena que eu só descobri Esse negócio de a lixa e a luxo agora Eu sempre via Mas eu nunca Parei pra olhar Quando eu comecei a ver Falei, gente Tem coisa boa demais Que dá pra se pegar Olha, gente Olha, não falei? É fish price, olha Coisa boa Aí que eu comecei a ver Que dá, sabe? Pra pegar Dá pra pegar E dá pra Pra usar, gente Qualquer coisa é só lavar Olha só Essa coisa branquinha Um branco assim Radiante O Elson acabou de achar Um tapete Olha só, gente Olha o tamanho do tapete Lindo também Veja o outro É Uma outra lavadinha Já pegava melhor ainda Né? Limpo Tem uma cadeira aqui, ó Você quer virar essa cadeira Pra gente ver se tá boa, amor? Tá agarrado um ferro aí Nossa, que linda essa cadeira Gente, olha só A estrutura da cadeira É bem bonita Bem bonita mesmo Moderna Cadeira moderna Né? Não Mega Mega não sei o que Outro brinquedo aí, gente É uma mesinha As pernas dela tão ali, ó Pra criança Se deleitar Olha que amor Olha a cadeirinha, gente Que lindo Com números Educativos, tá vendo? Alfabeto Tem muito brinquedo aqui Nesse lixo Ó o Bob de Builder Eu acho que é o Bob de Builder O que vocês acham mesmo, gente? Bob de Builder Olha só, meus amores Uma Uma cabine De Colocar sapato Take care of me Toma cuidado de mim Ou cuida de mim, né? Olha aí, ó É pra você colocar Aqui é só pra sapatos Tá vendo? Embaixo tem a gaveta Gavetinha Muito legal esse Esse armário de sapatos, né? Já tem até o A botinha aí falando Muito legal Oi Então, gente, olha As madeirinhas da cama Outra cama aqui, ó Olha, isso aqui é cama de solteiro Cadeirinha de criança Comer Olha os pedaços dela ali, ó Só montar Só montar As pessoas que Tinha criança, né? Tinha, né? Deve ter crescido Mais um Um garimpo aqui, gente Olha, coisa de criança também, olha Olha um carrinho aqui, amor Carrinho de criança Olha o carrinho Desse carrinho menor Olha só Que lindo esse tapete, gente Não é um show Show de bola Abri ele aqui em casa Pra ver se ele está É... Limpinho Se não está manchado Porque quando eu peguei Esse tapete Vocês se lembram, né? Eu falei que ele estava novinho E realmente Então eu abri aqui No chão Pra ver Olha só Vocês podem ver Como ele está branquinho Limpinho Não tem uma sujeirinha Isso aqui é só o cisquinho Do meu chão mesmo Isso aqui é só o cisquinho Olha só Está super limpinho, gente Olha que macio Olha que macio Inacreditável, né? As pessoas colocarem No lixo Um tapete Tão bonito Tão bonzinho, gente Tão bom Dá pra ver ele Inteirinho E isso daqui Também encontrei, gente É uma... É uma... Isso aqui é pra organizar Gaveta Gaveta de cozinha E colocar alguma coisa Creio eu, né? Eu estou ainda olhando O que é que eu vou fazer com isso Se você tiver Alguma ideia Me fala Olha só Vou colocar aqui, ó Vou colocar aqui Ficou mais fácil Olha, ele é assim, ó Ele abre Né? Ele abre E ele tem essas duas coisas aqui Eu não sei Eu vou usar pra organizar Dentro do armário Da cozinha Mas Se tiver uma ou outra utilidade Vocês me falam Olha só, gente Qual que ele é Está vendo? Se você tiver uma ideia Me fala aí O que eu poderia fazer com isso, gente É... Eu achei dois juntos E eu achei que... Que seria bom Né? Pra organizar Organizar alguma coisa Olha só Achei que seria Uma boa coisa pra organizar Não sei O que vocês acham? Ele abre aqui Fecha Muito legal E aqui, meus amores Olha só Mais dois pijamas De bichinho Olha só Esse aqui é um macaquinho Oi, Nix Espera aí Já vou Olha o rabinho dele Olha o rabinho Desse macaquinho Gente Olha o rabinho Olha que bonitinho Não é? Uma gracinha E tem esse aqui também Eu acho que é um tigre, né? Tigrinho Uma tigrezinha Olha só Esse aqui é a cabecinha A orelhinha Ó Bem bonitinho, né, gente? Tudo de perna comprida Olha o tecido É bem fofinho Bem fofinho mesmo Tanto deste Quanto deste daqui, ó Bem fofinho Macaquinho Outra coisa Muito legal, gente Que eu não consegui Deixar lá Olha só Isso aqui É uma jaqueta Nossa, tá pesada De motoqueiro, gente Sabe? Tem essa Esses negócios aqui Olha Pra ajudar, né? Se cair, não machucar Super pesada, gente Olha Tem uma ombreira Que imensa Olha só Olha só, gente Você olha Você vê Que é uma coisa Que nem foi usada Nem foi usada Beijo, meus amores Até o próximo capítulo Tchau